Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. E, ó, as cores. Ó, Bárbara, a gente também que já dá um flow, sei lá, um astro de mangueiro. E, ó, as cores. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. E, ó, as cores. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. E, ó, as cores. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, as cores. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, as cores. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Ó, Bárbara, a gente também podia dar um flow, sei lá, um astro de mangueiro. Lá, agora a gente também pode agarrar o seu, 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 e levantar as cores. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, de julgamento inteiro, escuros. A Bárbara, a gente também pode dar flor, sei lá, mais sujeira, mais tem. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais ideia. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, sujeira, mais ideia. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, sujeira, mais ideia. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais ideia. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. A Bárbara, a gente também podia dar flor, sei lá, mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. E tem várias cores. A gente também pode agarrar flor, sei lá. Com a palavra, a gente também podia agarrar flor. Você está lá, você já deve entender a sua vez. Agora você tem que já dar flor, você está lá. Isso geralmente é... Escuro-se... Agora a gente tem que já dar... Fior... Sei lá... Isso geralmente é... Escuro-se... Agora a gente também pode já dar... Flores... Sei lá... Isso geralmente é... Escuro-se... Bárbara, a gente também pode já dar... Flores... Sei lá... Não parece que já vai ter... E vai lá... Os flores... Bárbara, a gente também pode já dar... Flores... Sei lá... Não parece que já vai ter... E vai lá... As cores... As cores... Bárbara, a gente também podia dar... Flores... Sei lá... Mas isso já dá uma ideia... Bárbara, a gente também pode já dar... Flores... Sei lá... Mas isso tem uma ideia... Bárbara, a gente também pode já dar... Flores... Bárbara, a gente também pode já dar... Flores... Bárbara, a gente também podia dar... Sei lá... Ai, isso já dá uma ideia... Bárbara, a gente tem uma ideia... A mãe... A gente também pode ja dar... Estrela... Estrela... São angeles... Bárbara, a gente também podia dar... Flor... Sei lá... Como se já dá uma ideia... Bárbara... As cores... Música Música Bárbara, a gente também podia dar o flow, você tá? Música 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 Agora a gente tem que já dar As cores A gente tem que já dar Então sei lá Isso já vai viver Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já deu uma ideia A gente tem que já dar Flor Sei lá Isso já vai viver E vai Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já vai viver Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já deu uma ideia Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já deu uma ideia Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já deu uma ideia Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Isso já deu uma ideia Bárbara, a gente também podia dar Flor Flor Sei lá Bárbara, a gente também podia dar Flor Sei lá Bárbara, a gente também podia dar Flor Flor Sei lá Bárbara, a gente também podia dar Flor Flor Sei lá Isso já deu uma ideia Bárbara, a gente também podia dar Flor Flor Sei lá Bárbara, a gente também podia dar Flor 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 Não sei lá, não sei se eu já tenho uma ideia. Isso, olha isso. Bom, Bárbara, a gente também podia dar... Não sei lá, não sei se eu já tenho uma ideia. Bom, Bárbara. Bárbara, gente, também podia dar... Flor. Esse é que vamos se preparar, não sei lá, não sei lá. Isso já vai ter. Bárbara. Bárbara. Bárbara, gente, também podia dar... Bárbara. Amém. 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 A gente também podia dar flor. Sei lá. A gente tinha uma ideia. Tem vários. Os puros. A gente também podia dar flor. Sei lá. A gente tinha uma ideia. Tem vários. Os puros. Os puros. A gente também podia dar flor. Sei lá. Mas isso já é uma ideia. Tem vários. Os puros. São feitas. Mas a gente também podia dar flor. Esse é lá. Isso já é uma ideia. Os puros. Os puros. Isso mesmo. Conver. Bárbara, a gente também podia dar a flor, não sei lá a gente também vê a flor e a flor e a flor a párbara, a gente também podia dar a flor semáfora, não sei lá, não sei lá, não sei lá e aí as cores e aí a párbara, a gente também podia dar flor semáfora, não sei lá isso já é uma ideia e aí a párbara, a gente também podia dar flor semáforas as cores a párbara, a gente também podia dar A gente também podia dar flor, sei lá, mas sujeira mais ideia. A gente também podia dar flor, sei lá, mas sujeira mais ideia. A gente também podia dar flor, sei lá. A gente podia dar flor, sei lá, mas sujeira. A gente podia dar flor. A gente podia dar flor. A gente podia dar flor.